Bom galera, como no último vídeo teve muita zoeira e não teve nada de gravação A gente resolveu gravar um pedacinho do épico que a gente ainda não mostrou pra vocês É, pra compensar o... Pra compensar o vídeo anterior Vamos lá? Vamos 1, 2, 3, 4 Não, vai de novo Eu não sei... Eu também Pois ou o Rafa fala Meu, sua música é tão fácil que nem a gente nem gravando guitarra Um gênio Um gênio Um, dois, três Um, dois Seja Música Espera se não sei Boa Espera se não sei Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô vivo, porra!